Aí, irmão! A gritaria! Olha só! Porra, tava na cara, parceiro! Tava na cara que eles iam ganhar, irmão! Porra! Plata envolvido com o Amante! Matheus Gonçalves envolvido com o Amante! O Varelo envolvido em briga com o torcedor de Penharol! Porra! Bruno Henrique com casa de aposta! Não tem jogo! Aí, parceiro! Olha o inferno que vai ser isso aqui hoje! Ninguém dorme! Fogos! Vizinho gritando, daqui a pouco é barulho de moto! Casco de cerveja caindo! Tava na cara que eles iam ganhar, irmão! Tava na cara que o Flamengo ia ser campeão! Eu falei, Flamengo com lambança é sinônimo de título! É sinônimo de título! Olha o inferno que vai estar isso aqui! Olha o inferno que vai estar isso aqui! Porra, meu irmão! Vou pegar minha viola! Vou meter o pé pra casa da minha tia! Não vou ficar aqui nessa porra hoje, não! A tomar no urra, rapá! Caralho, dá nem pra secar! Que time do Atlético frouxo também! Frouxo! Tomara que perca pro Botafogo!